Pessoal, muito se fala aqui no Japão de trabalho, de tipos de trabalho, mas você sabe quais são os tipos de contratos de trabalho que existem aqui no Japão? Então, vem comigo que hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre tipos de contratos de trabalho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mário e está começando mais um vídeo novo para vocês. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os tipos de contratos de trabalho que tem aqui, porque muitos de vocês sabem que você arruma um visto, arruma um trabalho e vem para o Japão. Mas você sabe exatamente qual é o tipo de contrato que você vai assinar aqui quando você chegar aqui no Japão? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre isso. Mas antes de começar a falar para vocês, eu gostaria de dar aquele meu velho recadinho de sempre. Se você é novo aqui no canal e está me conhecendo e se você gostar, eu peço que você se inscreva, acione o sininho, deixa seu like e deixa seu comentário aqui também. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim e no Instagram também você vai conhecer um pouquinho mais do Japão, dicas de Japão, curiosidades do Japão e aprender um pouquinho mais do idioma japonês, porque eu estou fazendo postagem quase todos os dias lá sobre o idioma japonês. Então, bora começar esse vídeo pessoal. Existem dois tipos de contrato, dois tipos de categoria aqui no Japão, chamado de Seishain, que são os contratos efetivos e o Hisseishain, que é tudo que não é contrato efetivo. Então, é isso aqui que a gente vai focar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Então, o Seishain. Seishain é aquele funcionário efetivo com contrato indeterminado. Geralmente são aquelas pessoas que entram na empresa e que vão trabalhar até se aposentar. No meu caso, eu sou Seishain. Eu trabalho numa empresa há 10 anos como Seishain. Então, eu pretendo ficar nela por um bom tempo ainda, porque é um serviço mais estável, é um contrato mais duradouro, você não precisa se preocupar tanto em ser mandado embora, tá? Então, o Seishain é uma segurança maior, é um tipo de contrato que você faz direto com a empresa e que ali você vai trabalhar por um longo período. Você vai sair se você quiser se desligar da empresa ou se a empresa mandar você embora, que aqui no Japão é um pouco difícil disso acontecer, tá? E as outras categorias são chamadas Keiakushain, Hakenshain, Arubaito e Part-Time. Então, são nesses aqui que eu vou focar mais hoje, tá? Então, Keiakushain. O que é Keiakushain? Keiakushain é aquele funcionário contratado pré-determinado. Então, você tem aquele contrato pré-estabelecido ali. Você entra numa empresa, tá? Pode ser ela empreiteira ou pode ser direto com a empresa. Você não é o Seishain, você não é Shain, como costumamos dizer aqui, Shain, que você vai entrar ali e vai trabalhar por longo período ali sem se preocupar em renovar contrato. Então, o Keiakushain é contratos, tá? Ou ele é renovado automaticamente após três meses, seis meses, um ano, ou ele é aquele que você já entra sabendo o dia que você vai sair, tá? Então, existem esses contratos. O contrato é pré-estabelecido, tipo assim, de três em três meses você vai renovar o contrato. Então, a maioria das vezes eles renovam automaticamente. Olha só, você entrou hoje, daqui a três meses a gente renova automaticamente para mais três, para mais três, para mais três, para mais três, para mais três. Ou para mais um ano, um ano e um ano, tá? Por quê? Porque esse tipo de contrato para a empresa é mais fácil desligar o funcionário. Por exemplo, você não é um bom trabalhador, você não é um bom funcionário, você não é uma boa funcionária. Aquele funcionário que dá trabalho, que falta bastante, que está sempre com desculpinha para não ir trabalhar. Quando o chefe fala, olha, hoje tem hora extra, ah, não posso. Sábado vai ter trabalho, ah, não posso. Então, ele acaba assim, tipo, ao invés de renovar automaticamente, ele já te avisa, ó. Quando acabar seu contrato, acabou o vínculo, você está demitido, tá? Mas, se ele gosta do seu trabalho, ele vai renovar automaticamente, tá? Isso também é pré-estabelecido. Ou o contrato é renovado automaticamente, ou a cada três meses ele traz para você o papel, você assina, tá? E aí é renovado, tá? Isso pode acontecer também. Então, eu conheço, eu conheço amigos que são, que são, é, Keiakushain há mais de 15 anos, tá? E isso aí não é problema nenhum, porque o Keiakushain, ele tem os direitos todos. Ele tem o direito a Chakarroken, alguns deles tem bônus, eles tem direito a seguro-desemprego, eles tem direito ao Yukio, que é o, as férias remuneradas. Então, você tem todo o direito, só que você tem que ficar renovando o seu contrato e também não é tão seguro assim, porque quando a empresa deu uma caída, deu uma caída na produção, você pode ser mandado embora. Como aconteceu aqui na Subaru, em 2008 e 2009, tá? Que mais de 1.400 Keiakushain foram mandados embora. Então, pode acontecer, infelizmente os Keiakushain vão ser mandados embora primeiro, e os Seixain são os que vão permanecer, é o que acontece, é o que aconteceu aqui na empresa que eu trabalho, tá? Então, próximo que é agora o importante para os brasileiros, que é a grande maioria esmagadora, são os Raquem Shains. O que que é Raquem Shain? Raquem é terceirizado, é a empresa terceirizada, a empresa que fornece os funcionários para as grandes empresas, para as montadoras, para as fábricas que produzem alguma coisa aqui no Japão. Então, popularmente chamado como empreiteiras, empreiteiras, tá? Então, aqui no Japão, a empreiteira tem essa função, o Raquem Gaisha, no caso que é a empreiteira, ela tem essa função de contratar os funcionários para colocar na determinada empresa. Geralmente, uma empreiteira, ela tem várias fábricas, várias fábricas, mais de 10, 15 fábricas, e aí, geralmente, você vem de casal aqui para o Japão. Então, o marido vai trabalhar numa fábrica, a mulher vai trabalhar em outra, ou dentro da empreiteira mesmo. Você trabalha naquela fábrica, e aquela fábrica caiu a produção, mandou embora, a própria empreiteira já te coloca na outra fábrica, e você vai fazendo esse rodízio ali dentro, e a própria empreiteira, ela pode ali estabelecer um contrato com você, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou de 1 ano em ano. Então, o contrato com a empreiteira também é renovado automaticamente, muitas vezes, ou muitas vezes você vai lá e assina, mas também é uma coisa que você consegue trabalhar por longos e longos períodos, tá? E com a empreiteira, tá? Na empreiteira, você trabalha para a empreiteira, a fábrica não tem praticamente vínculo nenhum com você, compromisso nenhum com você, você nem é funcionário daquela fábrica, para falar a verdade, você é funcionário daquela empreiteira, você presta trabalho para a fábrica. Então, a empreiteira, ela é a empreiteira que vai te pagar o seu salário, a empreiteira que vai te colocar no Chacarroquém, a empreiteira que vai pagar o seu seguro-desemprego, é a empreiteira que vai te pagar o seu UQ, que é as férias remuneradas, algumas empreiteiras estão pagando bônus duas vezes por ano, então, a empreiteira tem todo esse compromisso com você, tá? E as empreiteiras aqui no Japão, algumas, tá? Digo eu até que a grande maioria, pela experiência própria, que eu já trabalho muito em empreiteira, tá? Já tive pai, já tive mãe que trabalhou aqui, já tive irmãs, tá? Trabalhamos por empreiteira, então, a maioria das empreiteiras ainda fazem mais pelo funcionário. Por exemplo, arrumam um apartamento, te dão um apartamento, te alugam um apartamento, te levam para o trabalho, passam aquelas vans grandes, que cabem ali 10 pessoas, 8 pessoas, e te levam até a fábrica, depois te traz em casa, né? Se você está doente, eles te levam no hospital, eles te levam para fazer um tratamento, por exemplo, você precisa de alguma coisa na prefeitura, eles te levam também na prefeitura, tá? Uma empreiteira que eu conheço, eles arrumam, eles têm até creche para os filhos dos funcionários. Lógico, tudo isso é descontado do salário, tudo isso tem ali um desconto? Tem, mas é uma facilidade para a tua vida. Então, a empreiteira, ela não é, geralmente, ela não é de todo mal. Então, a empreiteira tem esses ônus, aí vamos dizer assim, ônus, que eles têm que cumprir esse compromisso com você, de pagar salário, deixar cai, e o Kio, e muitos deles levam para o trabalho, arrumam apartamento, levam em hospital, arrumam alguma delas, tem até creche própria, enfim. Então, isso é uma empreiteira. Então, aquele fantasma da empreiteira, a gente conseguiu quebrar um pouquinho agora, tá? Mas também não estou dizendo que todas as empreiteiras são assim, todas as empreiteiras são boas. Tem muitas empreiteiras ruins, mas ruins demais, ruins demais. Eu conheço um monte, só não vou citar nomes, mas eu conheço muitas empreiteiras boas também, tá? Então, vai de cada um, quando você está ali, conversando, procurando emprego, você pesquisar, você entender o que aquele cara está falando, ou até pesquisar antes. Olha, a empreiteira tal, 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 está oferecendo trabalho, aí você vai lá, dá uma pesquisa no Facebook, vê qual é que é daquela empreiteira, tá bom? Então, os dois próximos, tá? O Arubaito, sim, tem muito a ver com brasileiro, part-time não tem tanto, mas eu vou começar pelo Arubaito. O Arubaito é aquele que é o freelance, aquele que faz o serviço temporário, ponto, tá? Você não tem muito vínculo com a empreiteira, mas você pode ser um Arubaito também por longo período, né? Então, se você trabalha por um período maior, você já começa a ter direito a Yukio, você já começa a ter direito ali a férias remuneradas, né? Que é o Yukio, ao seguro-desemprego e ao Chacarroquê. Então, Arubaito é aquele negócio, a fábrica está precisando de 10 pessoas porque aumentou a produção, então eles contratam aquelas 10 pessoas como Arubaito. Aí a fábrica faz aquela produção, bateu aquela produção, dois, três, quatro meses, eles vão e te dispensam, tá? E aí você vai procurar outro emprego, então o brasileiro, ele faz também bastante Arubaito, tá? Então isso é Arubaito, é o freelancer, tá? E o Part-Time, o Part-Time, que aqui no Japão eles abreviaram, eles chamam de Pato, eles chamam de Pato porque vem de parte, né? De Part-Time. Então eles falam só Pato, quando fala Pato, você sabe que é Part-Time. Part-Time, o nome já diz que é uma parte do tempo. Então, você geralmente são mulheres casadas que têm filhos na escola que não podem trabalhar o período integral ou 12 horas ou 8 horas que seja. Então ele tem que trabalhar mais ou menos aquele período que as crianças estão na escola. Então ela combina com o Patrão ou geralmente as empreiteiras têm Part-Time ou existem agências como a Hello Work aqui no Japão que você vai lá e fala, olha, eu estou procurando o Pato. Então, e eles te arrumam um Pato. Geralmente você passa nos restaurantes, no Seven, nas lojas de conveniência, Arubaito e Pato. E está dizendo Pato. Embaixo você já sabe que ali é Part-Time. Você pode ali pedir emprego. Então, geralmente são mulheres que têm filho na escola. Então a criança entra 8 da manhã e sai 2, 3 da tarde. Então você não pode trabalhar até 5, 6 da tarde. Você tem que estar em casa por causa das crianças. Então você procura um Pato para fazer. E geralmente também são mulheres casadas que estão no chacai roquem do marido. Então, se a mulher ganha um salário muito alto, se passar de 1 milhão e 200, ela vai ter que sair do chacai do marido e pagar seu próprio chacai roquem que é caro, é caro. É aproximadamente 17% do salário. Então ela vai ter que pagar o seu próprio seguro desemprego, vai ter que pagar seu próprio chacai que é o seguro saúde que está tudo incluso, a aposentadoria. E se ela ganha abaixo desse valor de 1 milhão e 200, ela está assegurada pelo do marido, pelo chacai do marido. Então ali ela tem a aposentadoria dela, ela tem o seguro saúde dela, ela ali, tá? Então, está no marido, então ela não vai pagar nada. O salário dela vai vir quase que integral na mão dela. Então, o part-time é interessante para isso, para mulheres com filhos na escola e para mulheres casadas. Tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse mundo aqui dos contratos no Japão. Está mais uma vez reforçando, se você é novo aqui no canal, está me conhecendo por esse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho e deixa seu like, tá bom? E se quiser falar comigo, vá lá no Instagram, manda um direct lá, lá você vai conhecer um pouquinho melhor do Japão e um pouquinho mais do idioma japonês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.